Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando, eu sou o William Jacob e vou trazer nesse vídeo aqui os dados de uma pesquisa que saiu hoje, dia 17 de outubro cenário nacional que vai mostrar Lula em vantagem contra Jair Bolsonaro e eu vou trazer três pesquisas que saíram ontem foi feita ali nos três principais colégios eleitorais do Brasil que é São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro Bolsonaro lidera em dois, Lula lidera em um e eu vou trazer o comparativo de como que os dois estiveram no primeiro turno e como que eles estão agora a diferença mas antes eu quero pedir aquela ajuda se você chegou no canal, não está inscrito e puder se inscreva ativa aí o sininho das notificações, é muito importante pessoal assim como deixar o like se gostar do vídeo, só se gostar se não gostar faz parte, manda o dislike, comenta, compartilhe quando eu falo não gostar do vídeo não é não gostar dos números da pesquisa que eles não são meus, eu apenas trago aqui para vocês com algumas reflexões que eu acho que são importantes agora tem gente que deixa o dislike que não gostou ah, queria que o fulano estivesse na frente olha, aí eu não tenho culpa, tenho que questionar quem está votando aí ou quem está pelo menos emitindo a opinião nas pesquisas ali vamos trazer então aqui o cenário nacional a pesquisa MDA entrevistou 2.002 pessoas de forma presencial entre os dias 14 e 16 de outubro, porém não tem aqui o impacto do debate que aconteceu na bandeira antes e quem quiser assistir um vídeo especial sobre isso eu gravei hoje mais cedo aqui para o canal vale a pena, inclusive peguei ali um tweet do André Marinho que resumiu muito bem o que aconteceu ali trazendo uma opinião dele que eu particularmente concordei muito dos três blocos o último foi apenas de considerações finais na verdade são três blocos apenas considerações finais ficando ali para fechar o debate então vale a pena registrar que essa pesquisa insisto, não pega o efeito pós-debate porque ela foi feita, como eu disse entre os dias 14 e 16 de outubro tem uma margem de erro de 2,2 pontos para mais ou para menos a pesquisa é MDA vamos lá então aqui para os votos totais quando ainda pega votos brancos, nulos e indecisos Lula lidera com 48,1 Jair Bolsonaro aparece com 41,8 eu estou sem óculos aqui vale a pena até explicar para quem não assistiu outros vídeos o meu quebrou, estava de férias e eu mandei para trocar a lente então enquanto não chega aqui eu tenho que me esforçar e o meu é para a distância então mesmo aqui na tela do notebook eu tenho que me aproximar um pouco mais para ler esses números branco e nulo ou pessoas que falam que não vão votar enfim, é opinião nesses dias pode ser que ela mude ideia, é claro é um total aqui de 6% indecisos 4,1 aí se você tira branco, nulo, nenhum ou indecisos e tem apenas os votos válidos que de fato é o que é contabilizado lá quando temos a apuração o Lula lidera com 53,5 para vencer tem que ter 50% mais um votinho então se tiver isso já é vitorioso mas Lula tem aqui 53,5 e Bolsonaro está 7 pontos atrás aparecendo com 46,5 na pesquisa espontânea que é quando o instituto não apresenta os nomes dos candidatos e o entrevistado espontaneamente responde quem ele quiser Lula lidera com 46,4 Bolsonaro com 40,6 branco e nulo 6,3 e indecisos 6,7 números bem parecidos com o cenário também estimulado e assim, vale lembrar que Lula lidera em todos os institutos pelo menos esses mais conhecidos é claro que de vez em quando aparece cada instituto esquisito por aí e aí quem quer um resultado diferente acaba dando mais ênfase nesses outros institutos que particularmente não tem tido um índice muito alto de acerto ou não são nem mesmo confiáveis digamos assim agora o que acontece? tanto Lula quanto Bolsonaro estão apostando em alguns estados mais estratégicos Lula lidera com muita folga no Nordeste e em outras regiões aqui agora falando de região há um empate um equilíbrio muito grande como é o caso do Sudeste em outros estados o Bolsonaro consegue ter uma folga maior como é o caso do Centro-Oeste mas a gente percebe assim com uma movimentação muito intensa em Minas Gerais meu estado, eu sou de Uberlândia porque Minas Gerais costuma ter uma tradição eu não acho que dá para levar o pé da letra isso para o resto da vida mas tem se mantido a tradição inclusive no primeiro turno os votos válidos aqui em Minas Gerais teve uma semelhança praticamente idêntica com o nível nacional e aí Minas Gerais passa a ser um estado muito estratégico tanto Bolsonaro quanto Lula miram muito aqui no estado Bolsonaro inclusive tem o apoio do Romeu Zema que eu já gravei um vídeo falando sobre que não consegue transferir digamos assim o Zema que teve 57% mais ou menos aqui em Minas Gerais bem mais do que o próprio Bolsonaro mas ele não consegue transferir tantos votos assim vale destacar que o novo partido do Zema elegeu apenas dois deputados estaduais e eles se apresentam como candidato do Zema o estadual do Zema para cá o estadual do Zema para lá dois apenas e tinha feito três em 2018 portanto diminuiu um o novo aqui deputado federal caiu de oito para três deputados federais o Zema em 2020 na disputa pela prefeitura de Belo Horizonte o candidato dele ficou ali com um pouco em torno de 3% então o Zema não consegue transferir aqui em Minas teve muito o chamado voto Luzema muitos brincaram voto Zemula que é quem votava no Zema e também em Lula aí teve uma reunião com muitos prefeitos aqui declarando apoio ao Bolsonaro aí esses prefeitos voltam para as suas cidades então é claro que é uma movimentação que pode ajudar sim um pouco Bolsonaro mas por enquanto não tem surtido efeito nas pesquisas que a gente tem visto depois dessa movimentação do Zema que no primeiro turno não se colou não colou muito com o Bolsonaro não colou nada na verdade aí passou o primeiro turno agora ele resolveu entrar de cabeça mas eu vou mostrar para vocês aqui que o Bolsonaro de fato cresceu um pouco em Minas mas o Lula também cresceu um pouco então teve praticamente aqui uma divisão inclusive daqui uma diferença muito pequena vamos trazer aqui então que a pesquisa Atlas Intel fez um levantamento nos três principais colégios eleitorais repito São Paulo é o maior Minas é o segundo Rio de Janeiro é o terceiro depois vem Bahia e ouviu 2.500 eleitores entre os dias 9 e 13 de outubro também não pega portanto debate na Band a margem de erro de dois pontos para mais ou para menos vamos começar por São Paulo Bolsonaro aparece aqui com 5 votos válidos já com 53.7 ele teve 47.7 portanto Bolsonaro cresceu 6 pontos em relação ao primeiro turno Lula aparece atrás com 46.3 e teve 40.89 ele cresceu algo em torno de 5.4 portanto Bolsonaro continua na frente com uma distância praticamente igual a que teve no primeiro turno em Minas Gerais Lula lidera com 51.3 contra 48.7 o detalhe é que Lula teve 48.29 no primeiro turno portanto ele cresceu em torno aqui de 3 pontos Bolsonaro teve 43.6 e agora aparece com 48.7 então Bolsonaro cresceu algo em torno de 5 então aqui Bolsonaro conseguiu tirar um pouco a diferença para o Lula mas tudo dentro da margem de erro por isso é que eu disse que não dá para considerar que puxa Zeme entrou na campanha e agora Bolsonaro virou um estouro de votos em Minas não dá para ver isso aqui ainda no Rio de Janeiro o Bolsonaro venceu Lula no primeiro turno e continua vencendo ele tem agora 54.1 contra 45.9 do ex-presidente Lula no primeiro turno ficou 51.09 para o Bolsonaro portanto ele cresceu 3 e o Lula teve 40.68 então ele cresceu 5 então teve aqui no Rio de Janeiro uma inversão Lula cresceu mais do que Bolsonaro em Minas Bolsonaro cresceu um pouco mais do que Lula e em São Paulo praticamente ali um crescimento igual então vamos observar e ver como que ficarão esses números daqui até o dia 30 no segundo turno promete fortes emoções Lula tem liderado como nesse instituto 7 pontos a frente alguns outros 8, 4 a futura modal mais trouxe uma liderança de menos de 1 ponto e esse foi o instituto que mais acertou no primeiro turno vale também destacar isso aqui eu vou ficar atento qualquer novidade realmente importante eu trago para vocês aqui no canal politizando um espaço que luta por um Brasil melhor portanto seu compartilhamento em grupos de WhatsApp Facebook e outras redes sociais pode ser muito importante para que mais pessoas venham para cá valeu pessoal e até o próximo vídeo tchau tchau tchau